Olá amigos, de hoje quarta-feira 21 de agosto para amanhã 22 de agosto de 2024, muitas chuvas no Rio Grande do Sul. Mais uma frente fria chegando do Polo Sul, vindo da Argentina, encontrando com muita umidade descendo da Amazônia, provocando chuvas de frente fria. Olha só, 19 horas de hoje, nós temos todo o sul do Rio Grande do Sul já com chuvas. Quatro da manhã aumenta bastante a chuva no sul, olha só, Alegrete, Uruguaiana, toda aquela região. Então, amanhã, meio-dia, a chuva vai subindo, chegando ao centro do Rio Grande do Sul, ali, Santa Maria. E até 18 horas, já chegando próximo a Porto Alegre. 18 horas, vamos ver amanhã, 18 horas, comportamento, a tendência é de ir subindo. 21 horas, já chove em Porto Alegre, vamos ver. Então, 20 horas, previsão de 8 da noite de amanhã, quinta-feira, a chuva chegando a Porto Alegre e todo o setor norte, noroeste do Rio Grande do Sul e o oeste de Santa Catarina. Olha aí. Na sexta-feira, nós continuamos com essa subida das chuvas, atingindo, olha só, meio-dia da sexta-feira, chegando ao sul do Mato Grosso do Sul. Porto Alegre ainda chove. As Serras Gaúchas, Serra Catarinense, todo o oeste, centro de Santa Catarina, o oeste do Paraná, meio-dia da sexta-feira, 13 horas, 14, 15, 16, 17, 17 horas, atravessando o Paraná, já chegando em partes do noroeste do Paraná, sul do Mato Grosso do Sul, 18 horas, 19, 20, 21, 10 da noite da sexta-feira, chegando ao sul de São Paulo, chuva frontal, chuva de frente fria, meia-noite de sexta para sábado, já em São Paulo. E todo o sul do país, já frio, depois da chuva, o frio, final de semana, sexta-feira, quinta, sexta, já com chuva, sul do Mato Grosso do Sul também. E a previsão para o sábado é esta. Vamos aproximar um pouco no sábado. Nós temos a meia-noite, chuvas em Curitiba, no leste do Paraná, chuvas frontais. Durante a madrugada, é a vez da região ali do sudoeste do Mato Grosso do Sul, é Pantanal, Mato Grosso do Sul, mais ao sul também recebendo chuva. Volta a chover pelo centro do Rio Grande do Sul, sete da manhã do sábado, todo o centro sul do Mato Grosso com chuvas, Paraná também sendo atravessado com chuva, Porto Alegre, volta a chover. Dez da manhã, muitas chuvas no sul do Mato Grosso do Sul. Vejam, este sistema vai subindo, com o avançar da massa polar, que vem da Argentina, Uruguai, vai empurrando esta massa quente e seca, provocando as chuvas frontais. O encontro do frio, com o vápo d'água, este encontro vai subindo cada vez mais. Olha só, meio-dia do sábado, muita chuva em Londrina, no Paraná. Todo o centro e noroeste do Paraná com muita chuva. Extremo sul de São Paulo já recebe alguma chuva. Meio-dia do sábado, Campo Grande e parte sul do Mato Grosso com chuvas. 15 horas, cada vez mais, olha só, todo o sul de São Paulo, já é a área de encontro da massa quente e úmida que vem da Amazônia, com a massa seca polar, provocando a condensação. 17 horas, final da tarde, se aproximando de São Paulo, da capital, as chuvas frontais. Por volta das 8 da noite do sábado, as chuvas chegam à capital de São Paulo. Todo o sul, olha só, de São Paulo, parte do oeste, o sudoeste de São Paulo, todo o norte do Paraná, na área de encontro das massas úmida e quente, com a fria e seca. 8 da noite do sábado, muitas chuvas. Campo Grande, centro-sul do Mato Grosso do Sul, norte do Paraná, sul de São Paulo e o litoral leste do sul do país. 9 horas, 10, 11, meia-noite de sábado para domingo, já se aproximando também do sul do Rio de Janeiro e todo Corumbá, Campo Grande, com chuvas, parte do Mato Grosso do Sul, especialmente a região do Pantanal, centro-sul também do estado, norte do Paraná, sul de São Paulo, litoral leste do sul do país, chegando até o Rio de Janeiro. Por enquanto é isso, um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau! Tchau!